Os meninos, ele mata direitinho aí na casa da senhora, mata? Mata? Porque eu fico engraçado, é porque aqui em casa, olha, tinha tanto do grilo, quando chega tempo de chuva, sabe? É grilo, é barato, é aqueles percevejos, sabe? Aqueles pidorreiros, fedorentos. Como? Tem cervejo do chão, que anda no chão, o que a gente mata é fete. É tipo aqueles bizorinhos assim, uma águia, né? Eu acho que é. Mas tem muito percevejo, que a senhora chama de bucevejo, tem? Não. Esses bichos gostam de tapo debaixo dos troços, sabe? Coisa de planta, de vaso, de areia, essas coisas. Ah, Leda, é porque aqui em casa tá demais, barato, elas andam por cima da comida. Fredo? Pois é, você falar com ele, aí no caso ele já vai ter que colocar corte, sabe? Hum. Quando ele chegar, você sai do número do telefone e você liga, entendeu? Aí eu falo com tu, é, Leda? Não, você liga pra ele. Mas você não é mulher dele, não? Sou eu, sou eu mesmo, você não sou eu, qual é? Ah, então se tu é Leda, casada com o João, trabalha com dedetização, então tu é vaca braba, né? Vaca braba? Ah, tua mãe, filho de rap... Tu é muito braba mesmo? Eu vou dizer pra ele procurar você saber o nome da sua mãe, que aí eu vou lhe meter no xadrez. Ah, mas eu vou dizer aí que você deu uma chifradinha. Pois lá, eu aposto. Você não é vaca braba, né? Se a tua mãe deu rap... Aí ele é f***, filho de rap... Vaca braba... Ai, dá um... Deu de ser barba...